A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerando a inflação oficial do país, caiu de 4,63 para 4,59 neste ano. A estimativa está no botinho Focus desta segunda pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, PC, com expectativas de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 13,92, para 2025 e 2026, as previsões são de 3,5% para os dois anos. A estimativa para 2023 está acima do centro da meta da inflação, que deve ser perseguida pelo BC, a meta de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,75 e o superior 4,75.